A APAI de Três Lagoas realiza nesta quarta-feira um desfile de moda na Feira Central. Eu conversei com a Neuza Inácio, que é a diretora da APAI, dando mais detalhes sobre este evento. Então, será quarta-feira, no dia 27, a partir das 19h, lá na Feira Central. Nós estaremos fazendo um desfile com as mães aqui do Centro Educacional de Três Lagoas, APAI, onde elas estarão vestindo as roupas que elas estão confeccionando, Ana. Pois é um curso de corte e costura que elas fizeram aqui na nossa escola. E para elas mostrarem para toda a comunidade, elas estarão usando essas roupas tal mãe, tal filha. Ou seja, elas estarão desfilando com seus filhos também, com roupas confeccionadas por elas. Quantas mães estarão desfilando? Quantos alunos? Olha, eu acredito que nós estamos com 22 mães e 22 estudantes que estarão desfilando com as roupas confeccionadas por elas. Essas mães, elas já confeccionam essas roupas sempre aqui na APAI? Um trabalho contínuo? Sim. Agora, nos últimos seis meses, Ana, nós fizemos um curso para as mães, em parceria com o Banco do Brasil, com o Senac, onde elas estão agora terminando esse curso e para a finalização do curso, elas estarão apresentando as peças que elas estão terminando de confeccionar lá na feira central. Essas roupas são vendidas ou não? Eu acredito que elas estarão vendendo algumas peças também lá na feira, Ana. A proposta é que tenha uma arara lá com algumas peças confeccionadas por elas, que elas estarão colocando a vendas também. E esse é um projeto muito importante que a APAI desenvolve com essas mães, né? Com certeza, Ana. É uma oportunidade para que essas mães, para que essas famílias possam ter uma renda extra. Ou seja, que as nossas mães também sejam empreendedoras. E também elas acabam passando um tempo maior com os filhos aqui na APAI, né? Com certeza, essa sala aqui, como vocês estão vendo, é uma sala que fica aqui disponível para todas as mães que queiram ficar aqui na nossa escola, acompanhando os filhos, dando suporte para nós aqui na nossa escola. Esse espaço aqui é delas, esse espaço é para elas. Aqui elas fazem outros cursos também. E a APAI encerra as atividades quando? Agora, no dia 11 de dezembro, é a nossa reunião de pais, a entrega das atividades. No dia 10 de dezembro, nós estaremos aqui com o Papai Noel, fazendo a entrega dos presentes para todos os nossos estudantes. Conseguiram todos os presentes? Com certeza, Ana. Estamos aí fechando já agora, no final de novembro, a entrega dos presentes pelas parcerias. E no dia 10, com certeza, cada estudante nosso estará recebendo um presente. Bom, então vamos reforçar o convite, Nilza, nesta quarta-feira, para quem quiser conhecer esse trabalho, que é muito importante a valorização deles, né? Com certeza. Você que está aí nos assistindo, não percam. Dia 27, na Feira Central, o Centro Educacional de Três Lagoas, a APAI, estará lá na feira, apresentando os modelitos que as mães estão costurando. Ana, penso também que é de suma importância estarmos agradecendo o espaço da feira, a todos os feirantes, a administração municipal, o Banco do Brasil, o SENAC, que estão conosco encerrando o projeto de corte e costura aqui na nossa escola.